E aí pessoal, mais uma jogabilidade com o Abathor no level 5, no mapa Oblivion Express. Esse mapa vocês sabem que vai vir assim uma pancada de trens e a gente não pode permitir para que eles sigam até o seu destino. Aí jogando com o Abathor, talvez assim eu demore um pouco assim para captar, porque ainda não lembro mais ou menos, eu não jogava tanto com ele né, pois. É um dos heróis em que você tem que comprar. Então, ficou travado o level 5, então depois disso eu acabei parando de jogar né. Então vocês podem ver né, que existem assim o CTRL Z e o CTRL X né. Aí o CTRL Z você vai colocando essas melequinhas aí, e essas melecas meio que são venenosas, então se vier as tropas inimigas, eles meio que explodem em cima deles né. Então é bom você colocar várias dessas melecas bem próximo à entrada da sua base. E ele tem assim mesmo o efeito assim explosivo que nem aqueles, as bombas kamikazes da Zagara tá. Assim como o Zerg o inicial é quase igual, você faz todos os peão, aí depois disso você faz a piscininha né, para destravar. Ah, eu lembrei, nesse caso não tem a piscina, ele tem o Hunch Warren, alguma coisa assim, em que é uma tropa básica né, do Abator né, que são aqueles, umas tropas que ficam jogando um líquido né, um ácido, alguma coisa assim. É aquela mesma tropa do especial da Zagara né, que vem do espaço, então vem essas tropas. Então deixa eu fazer aqui a expansão, aí depois que ele expandir um pouco mais para frente, eu faço um monte aqui na... Olha só, eu vi que não precisa ser dentro da meleca né, então você pode assim colocar várias assim dentro da sua, da entrada da sua base. Que ele serve como se fosse uma defesa né, então é bem recomendável você fazer isso. E em cima vocês podem ver que existe também o CTRL X né, então você habilita isso, então vai servir aqui como um healing né, vai estar curando todas as tropas que estiverem com a vida um pouco abaixo né. Aí eu não lembro muito bem, eu acredito que... Ah, eu lembrei. No caso do Abator, ele tem assim umas tropas até que medianas né, eles não são tão fortes. Tem alguns, tem alguns hidralisks, tem aqueles... tem algumas tropas aéreas assim né. E eles vão, toda vez que você vai matando uma tropa inimiga, eles vão soltando meio que uma gosma né, que serve como se fosse um alimento. E se você passar suas tropas em cima dessas gosmas, eles começam meio que evoluir e ficam assim bem vitaminados né, ficam bem marombados né. Então, essa é a dica, você vai matando inimigo, você vai coletando essas gosminhas, aí vai comendo esses alimentos. E você vai ver que eles começam a ficar assim de tamanhos bem gigantes né. É assim mesmo esquema do The Cara, que também ele fica coletando os Essence né, Essence, alguma coisa assim. E ele vai ficando assim cada vez maior e... e começa a virar depois quase que um Godzilla né. Então é quase a mesma coisa também com o Abator, mas que você tem que ficar comendo essas gosminhas né. Aí eu vou tá mostrando assim pra vocês. Agora se não tem tanto inimigo, então não dá pra mostrar mais ou menos né. E o que eu não gostei é... eu uso aquele, o R né, que é o... Eu geralmente eu foco em R e o Mutalisk. Eu acabo não comprando aquele T porque... Aquelas tropas que você tem que ficar, como é que fala? Caminhando, depois tem que fazer pra ele cavar, pra só, pra só depois ele começar a soltar os ataques. Então, eu não achei assim tão vantagens, eu pra mim assim, eu quero fazer menos coisa possível né, das minhas tropas. Então, eu acabei focando nos Mutalisk e nesses... nessas aranhas aí que, não sei. Eu não sei o nome dessas tropas. Então vocês podem ver que eles explodem né, então cara, serve pra caramba. E que essas gosmas verdes, aí você vai comendo e eles vão ficando bem, bem mais fortes. E outra coisa que você vai fazendo alguns upgrades, então você pode transformar os Mutalisk em... Em outras tropas aéreas né, como anti-aéreo ou... Ah, esqueci o nome daquela tropa que ele ataca de longe. Bom, se eu lembrar, depois eu falo né. Então, tem essas coisas que você consegue fazer de tropa. Então, deixa eu destruir aqui. Aí, vou colocar algumas gosminhas aqui né, que vai servir como proteção da nossa base. E tem algumas unidades que meio que tá travado né, então... Bom, você só vai conseguir destravar assim quando você for avançando pras próximas fases, próximas... próximos levels né. Mas, bom, eu não vou fazer isso porque também eu não gostei muito desse personagem. Eu acho que é um personagem que talvez eu não compraria né. Eu só jogo assim se os caras deram de graça né. Mas, vamos ver né. Aí, deixa eu fazer aqui a minha expansão. Eu não lembro se esse caso ele fica limitado até 100. Eu acredito que não né. Assim espero. Aí, coloquei assim todas as gosmas venenosas. As melequinhas. Então, tem esse negócio verde. Então, é bom você comer né. Passar as tropas pra que eles se alimentem dessas gosminhas né. Então, eu não tô muito bem porque ainda preciso lembrar a jogabilidade. Tem algumas pessoas que falam que ele é bom né, mas... Não sei ó. Ó, você vê a transformação que ele já começa a ficar maior né. Evolução, complete. More Vespine required. Our allies... The enemy means to attack our base. We must be prepared. The enemy means to attack our base. Eu vou colocar mais gosmas assim, mais... Mais negócio pra proteger a minha base. E... Deixa eu ver o que que precisa fazer. Acho que eu vou fazer mais um hatch, né. Pra aumentar a produção dos soldados. Então, é só que os nossos avisa. Certo. Certo. E assim que o cargo não seja traz um avalimento não. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os avalisson estão com esquiva. O que é isso? Bom, eu já fiz aqui a parte de gás, preciso fazer mais overlords. Mas gosminha para mim alimentar. Aí depois, cara, acho que tinha uma unidade aérea, que depois que ele começa a ficar grande, me parecia uma barata gigante voando, né? Aí você vê que os mutalisques já começam a ficar um pouco maior, né? Aí depois, vocês vão ver umas barata gigante voando. Então, negócio assim é muito bizarro. Ainda as tropas, eles são um pouco fracos, não sei, eu não gostei muito. Ah, o bom é que esse caso assim, ele não fica travado até 100, você consegue fazer até 200 de tropa. Deixa eu coletar aqui essas gosminhas, essas melas cabezas. Fazer um lanche aqui, cara. É hora do recreio. Você viu que o negócio fica grande, as baratas gigante voando. O de cara também é um dos personagens que eu acho assim muito engraçado, né? Depois eu posto assim o próximo, nos próximos vídeos, se der eu tento mostrar a jogabilidade com o de cara, né? Eu usei aquela habilidade de cura, que é o CTRL-X, então vocês podem ver que aquela hora, alguns segundos atrás tinha algumas cruzes assim aparecendo. É quando eles estavam, ele tinha ativado a parte do healing. Eu usei novamente. Pô, eles ainda, eles ainda estão fracos, hein? E não tem outra tropa pra fazer. Mas nem o negócio está maximizado. Pô, o negócio está sendo sofrido. A gente está apanhando pra matar os trens. Que não deveria ser tão difícil assim, né? Nós precisamos de mais minerais Nós levamos cerca de meio de trânsito Boa trabalho, comandantes Nós precisamos de mais minerais O objetivo deles foi destruído Então sofrem os inimigos do Nerezim Eles estão vindo para enfrentar a nossa base Mas nós vamos responder Os inimigos, nossos corpos são mais minerais Me alimentar aqui um pouco Dos inimigos Fazer alguns overlords Para que eles sejam Detectores As baratas gigantes As baratas gigantes Não há suficiente minerais Evolução As baratas gigantes Não há suficiente minerais Os inimigos estão em combate Eu vou fazer assim um pouco mais de tropa Para atacar porque Acho que desse jeito Não vai dar muito certo Ah, finalmente né? Com o detector A gente conseguiu matar Esse negócio que estava enterrado Olha mais um Filho da mãe Aí eu vou converter dois Agora sim, né? Dá para fazer uns upgrades Assim, achei muito estranho Você tem que fazer upgrade de alguma coisa Para você Poder Melhorar a estrutura Do Mutalisk Então Ainda Ainda assim Foi Ainda estou tendo assim Dificuldade de jogar com este Personagem Olha Olha O cara já Já fez a limpa, né? Então Vamos destruir aquela parte do meio O bicho E o bicho está sendo esperto Porque Ele fez mais uma expansão aqui Próximo à base inimiga Então Ele vai ter assim Uma coleta um pouco maior, né? Ou quanta comida, né? Uma coleta um pouco maior De minerais E de E de gás Deixa eu alimentar aqui Olha que tinha mais uma base inimiga aqui Então vamos Vamos matar Matar eles Vamos matar Meu Música Meu Acho que eu vou cuidar do trem de cima Aí o de baixo Fica na responsa do meu colega Aí eu usei o especial do healing Pra curar minhas tropas Aí só tem a parte da base da parte direita Eu não sei se a gente vai conseguir destruir Mas vou dar uma tentada aqui Já estou mais ou menos com Cento e pouco de tropas Acho que dá pra atacar com isso aqui Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue destruir toda a base de inimiga Esse é o nosso grande objetivo Essa parte aqui tá ok Deixa eu subir Veio aqui mais o último trem Mas se o meu colega destruir tudo Acho que a gente não vai conseguir destruir toda a base inimiga Mas vamos lá Se ele segurar um pouco até destruir tudo seria bacana Mas acho que isso não vai acontecer Não vai acontecer Ah falta só mais um pouco É não É não Mais ou menos Tem que subir um pouco mais pra cima É terminou É basicamente isso né Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Compartilhe, comente E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal